Fala senhoras e senhores, Tech Nerds, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tenho um vazamento muito bacana pra compartilhar com vocês pra quem aí é fã da Xiaomi e é fã da linha Mi A1 e Mi A2, pra quem é fã do Android puro. Informações preciosas acabaram sendo vazadas pela Xiaomi sem querer e aí o pessoal descobriu que o Mi A3 e o Mi A3 Lite serão smartphones parecidos, com propostas parecidas e com algumas correções óbvias do que a gente teve do Mi A2 e do Mi A2 Lite, tá? O Mi A3, pra quem quer saber, vai ser um smartphone que vai rodar o Snapdragon 712, que é um prestador que já abandona a linha 600, graças a Deus e traz uma boa evolução do 660 e dos outros da linha 600. A gente pode ter um smartphone com 6GB de RAM, uma tela bem grande e mais bateria, já que essa é a grande reclamação dos donos de Mi A2 que sofreram muito com a bateria pífia do Mi A2 e com o aproveitamento de bateria ruimzinho lá do Android One. E as informações que temos sobre o Mi A3 Lite é que ele vem com 4GB de RAM, 64GB de armazenamento, conjunto de câmera tripla e provavelmente o Snapdragon 710, então o mais baratinho, o Lite, vem com 710, o que já é muito bom, e o mais robusto vem com 712. Ambos eles compartilhando um setup de câmera tripla, provavelmente uma câmera tripla mais modesta aí, uma câmera tripla inspirada até no Mi 9, mas a gente vai ter uma principal, uma wide e uma zoom nos dois e a gente vai ter melhorias na bateria que foram grandes pedidos da comunidade que usa os Mi A1 e Mi A2 da Xiaomi. Tão animados? Tão curiosos? Vou deixar alguns links de matéria para vocês conferirem e quando tiver mais informações eu passo para vocês em breve. Tô animado, tô querendo pegar umas mortais, e bem, nem só isso, tá? A Xiaomi também deixou vazar a informação de que ela vai lançar um novo top de linha, a gente não sabe se é da linha Mix, provavelmente é o Mi Mix 4, mas a Xiaomi já anunciou o novo top de linha e provavelmente até o segundo semestre também nós tenhamos o novo top de linha, e pelo que eu sei, depois eu faço um vídeo mais detalhado sobre esse top de linha, mas provavelmente é o sucessor do Mi 9, né? Ou o sucessor aí do Mi Mix 3, o Mi Mix 4, que venha com slide de novo, que venha com digital na tela, não sabemos, depois eu vou colher mais informações e fazer um vídeo para vocês, ok? Gostou da informação? Gostou aí? É fã da linha Mi A1 e Mi A2? Deixa o seu like, se inscreve no canal, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.